Tá, eu não ganhei nada, mas ganhei de combustível, tamo firme, eu acho que estou passando no máximo, eu peguei um, isso, vai pega, peguei, mais um dinheiro, tem combustível, mato, matou, foi boa, quanto, 150, enfim, um, 219, não tenho arma ainda, mais uma blindagem, o que melhora, vou atrás agora, ah, acabou o combustível antes do outro, mas tudo bem, motor, mas aumenta a eficiência do combustível, motor, vai, mata a foto, aí eu passei tudo no máximo, acabou o combustível, não acaba, não acaba, Agora acabou, nossa, caiu no outro, nossa, eu tô um pouquinho pra acabar, agora eu tô indo ficar, mais turbo, mais turbo, mais turbo, nossa, muito turbo, agora é que passa, agora é que passa, não deu, botou de novo, mais combustível então, agora é de mais combustível, agora dá, agora dá, vamos, depois daqui, acabou, eita, fica aqui, Apositorina ali em cima, pode tributo em patrimônio, apositorina, Ontario de controle alcançado, ok, aí a gente tomou o pô, Certo! Caralho, quase pulitei, agora, a gente estamos properlyando com caralho, complexo nível 1, mas o que que é isso? Cola não, é nível 0, tá, por 150 in Heavenly, 6h na hora da transmissão? Ah não, a gente tem que completar ali Tem que chegar até ali A gente não completou nem o nível 1 ainda O que é isso? O que é isso? Não sabia, tá, agora Tivemos umas coisas, vamos Tivemos tudo pra caralho, ah não, pode descer ali Dava pra descer ali, eu posso que tinha umas coisas Nossa, é, realmente, por baixo é o lugar certo Aqui dá pra cagar O que é isso aqui? Tadical, o que é isso? Vamos virar aqui, nossa Nossa, o que é isso? Eu tô louco, radical é destruir um monte de coisa ao mesmo tempo E vai acabar com o possível Sem o possível Ah não, vou em caralho, 121, já vou em metade ali Vamos pegar a roda melhor, isso E mais turbo, vou ligar o turbo pra caralho Vai ligar o turbo pra caralho Nossa, isso Boa, volta Isso, boa Isso Eu vim pra cima, não, quero subir Isso, subi, deve ter coisa boa aqui em cima, não é possível Tinha nada, talvez eu vou descer Isso, desce, junto com o zumbi Nossa, nossa Tá brincando que ele tinha também Mas é um caminho melhor Tem menos caixa, só tem subi A gente atropela tudo e explode Subi, continua subindo Ah, não subi Eu acho que se continuar subindo também tem coisa Sem combustível, acabou A gente passou um pouquinho Mais turbo Por que não Opa Vamos que vamos aqui Vamos subindo Sobe Turbo pra subir Subi de novo Isso Plim Dinheiro Esse é o barulho que o dinheiro faz Passei legal Passei legal Outro de grana 272, será? Arma Boa, o que acontece agora com a arma? Tem que atirar? As armas disparam com os zumbis automaticamente Tá, são 10 munição Nossa Se a gente não perde velocidade Nossa Tudo voou Acabou a munição Mas tudo bem Eu acho que ganhou uma velocidade aí De alguma forma